Música Na kukuwako more laungo Mamo no more laka Mkusheta wimoza Mhele mwri ya ni Apapa ya rapaka Yoneke ukelata Yoneke ukelata Yoneke ukelata Yoneke ukelata Yoneke ukelata Yoneke ukelata XAAAAH Yoneke ukelata XAAH Yoneke ukelata E me enlê-lê Música Música Kim comen baila buscar Kim comen baila buscar Quem me lê não vai lá buscar Caramorele, 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 caramorele E uma Eleni Quim Eleni baila buscar Quim Eleni baila buscar